Eu queria chamar o anfitrião Alberico Santos Você não pode me julgar Olha aqui, Yolanda, se fosse por você Ela era uma pessoa perdida E se dependesse de você, hein? Você obrigou ela a fazer um casamento Por interesse Eu achava que era o melhor pra ela Amanhã Será lindo dia Da mais louca alegria Que se possa imaginar Amanhã